Música 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 É animação Música 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 Isso aqui, isso é cultura, isso é festa, que é por aí, bora! Onde tem samba, nós tamo lá! É o parejador de festa! É o parejador de festa! Tiva aí! Tiva aí! Tiva aí! Tiva aí! Bora, bora... Bora, bora, bora... Vem segurar! Vem segurar! Eu não vou dar uma jogada! Ae galera! E a galera comendo nada! Chama pra paz! Chama! Fica muito boa! Fica muito boa!